Música Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor por você Meu Deus do céu Que presente abrir o programa Com essa voz Com esse talento Juliana Moreto Muito obrigado Eu que agradeço o convite Uma honra Uma honra Toda nossa Um presente mesmo Abrir o programa Assim dessa maneira Maravilhosa Prazer ter você aqui O prazer é todo meu Gente Eu também senti ele muito chique Muito chique Muito chique Obrigada Energia incrível aqui Maravilha Nos conhecemos recentemente Verdade Na Casa Zafir Sim E na hora já me encantei Nossa Que voz linda Que talento Obrigada É um dom É um dom Porque você até me perguntou Que se eu Eu até gosto de cantar Primeira vez Marcelo Você canta Porque né Filho de peixe Peixinho é Ele disse que não Ele disse que não Eu até contei E vou contar Teve um dia das mães Eu já contei isso Que o Gugu Fez uma homenagem Às mães famosas E os filhos Foram fazer uma surpresa Sim E a minha Era cantar Então eu fui com os trovadores urbanos Eles trouxeram O colete O chapéu E ela foi assinar Uma escritura E não sabia E eu fiquei posicionado Escondido no jardim Quando ela chegou lá Para assinar Ela saiu um pouquinho Para fora A dona da casa sabia Sim Aí eu comecei Que o meu avô Ele era violinista Mas ele compôs uma música Que chamava Pinho Sofredor Ai legal Falei Vamos fazer uma homenagem Vamos cantar a música Do meu avô Aí comecei O meu Pinho Sofredor Que horror Acabou ali a carreira de cantor Meu Deus Porque ela falava tudo na lata Quando nem a mãe gosta Esquece E normalmente a mãe É que passa a mão E fala Ai meu filho Não deu certo Não deu certo Mas acho que talvez Pode ter sido Traumático Não há um trauminha aí Mas se você soltar a voz Pode ser que saia Deixa eu ficar com o apresentador Ai gente que maravilhoso E você sabe que uma curiosidade dela Ela gostava Ela amava ser apresentadora Amava Mas ela gostava mais de cantar Do que apresentar Sabia? E como cantava Cantava Interpretava Era maravilhoso Fazia a gente chorar Não é? E ela começou a carreira como cantora Era moreninha ou estrelinha do samba Então ela ia no show de calor Estava ali que ela conheceu A Lolita Sabe? Então Ai depois veio A apresentadora Ela sempre falava assim A carreira de apresentadora Apagou Assim A cantora Porque a apresentadora Ficou tão grande Tão renomada Mas eu não acho que apagou não Acho que ela deixou esse legado Assim Todo mundo sabia E depois ela voltou né Sim Gravou CDs Gravou Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Aquele vídeo dela Elas cantam Elas cantam o Roberto É Nós já vamos falar disso Que nós vamos inclusive rever isso Mas eu quero antes Falar um pouquinho de você Você é paranaense da onde? Sou pé vermelho Nascido em Cambé Cambé Olha só Perto de Ponta Grossa Perto de Londrina 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 Ponta Grossa é Carambeí né Que era a colônia Castro Castro Eu nasci em Cambé Só que eu vim pra São Paulo Muito pequena Eu vou pra lá todo ano Porque eu tenho família lá Família na região de Rolândia Região de Londrina Vou pra lá todo ano Pra rever a família Mas eu fui criada em São Paulo E é verdade que seu avô Era sanfoneiro Era ou ele? Ele havia É Já falecido Falecido Era sanfoneiro Era sanfoneiro Eu tava com um baile E aí a gente veio pra São Paulo Porque meu pai cantava né E aí ele teve uma proposta De vir trabalhar em São Paulo E veio com a família inteira Você sabe que eu ganhei uma sanfona Eu tinha uns sete Oito anos Do caçulinha Nossa Eu também nunca toquei nada Oh meu Deus do céu Não era pra assim Era pra fazer Abenetadina Esse sonho Que encanta a gente Esse jeito O carisma gigantesco É aí A única coisa que eu consegui tocar Foi flauta doce Na escola Na escola Na escola Minha mãe É isso ela achava o máximo Que eu toca Porque se ela elogiava É porque fazia certo Eu só tocava uma música E foi que ensinaram Era tema do pecado capital Nossa senhora Que incrível Aí você veio pra São Paulo Com a família toda E você já cantava Desde pequenininha assim? Gostava? Eu sempre gostei Porque eu fui criada né Meus tios cantavam Meu pai cantava Mas assim Eu nunca tive isso como Na minha cabeça Ai eu vou ser cantora Quando eu crescer Foi um negócio que foi acontecendo Muito automático Eu comecei na dança né Ah é? Fui bailarina Trabalhei com uma porrada De bandas Trabalhei em TV Trabalhei com Gilberto Barros Muito tempo Trabalhei com Frank Aguiar E bandas de formatura Essas coisas né E aí eu sempre gostei de cantar Sempre cantei em casa Meu pai Tinha não Tem né Um estúdio em casa Então eu sempre colocava a voz Gostava de gravar e me ouvir Mas era aquela coisa De ficar ali né E aí As pessoas foram Até as pessoas Que eu trabalhava né Foram ouvir Nossa mas canta uma música Ah no show de hoje Você pode cantar uma música Eu ia cantar Ah você pode cantar um boco Quando eu fui ver Eu já estava fazendo O baile inteiro É cara Eu acho que é aí O negócio É que eu consegui Eu tive um projeto Com meu pai Mas a gente teve uma dupla sertaneja A gente teve uma dupla sertaneja Imagina que você canta sertaneja Que você não passa É vermelha Eu amo sertaneja dos anos 90 Nossa só apaixonada E aí eu tive esse projeto Com meu pai Foi bem quando lançou Assim essa leva Do sertanejo universitário Assim A gente fez um projeto Totalmente contra assim né A gente lançou umas músicas Focadas no sertanejo dos anos 90 Então romântica Regravamos em Chororó As mineirinhas E aí a gente trabalhou Lá pro lado do Paraná E aí depois começou E aí ficou bem conhecido lá Ficou A gente rodou bastante Foi em rádio TV e tal Só que o pai tem o estúdio né E aí não estava conseguindo conciliar E estava rolando as oportunidades O pai falou assim Ah Ju Vai Vai sozinha Segue aí Que eu acho que é esse aí O seu caminho E eu parei de dançar Parei assim né Eu acho bonitinho esse sotaque Do Paraná O pai A mãe A mãe tem o estúdio Os piados Eu piadinha Eu piadinha Aí você foi sozinha Aí agora eu estou aí Seguindo sozinha Fazendo os shows aí E como você foi parar lá Na Casa Zafia? Pelo Nado O Nado Pianista Que eu já tinha trabalhado Eu tenho amigos incríveis Ah que te acompanhou lá Sim O Nado Pianista é maravilhoso Um beijo O Nado E aí foi muito engraçado Porque ele falou assim Ju estou gravando o programa lá Casa Zafia e tal Não sei o que Você consegue ir lá Eu falei Eu não sabia nem exatamente O que era assim Aí eu cheguei lá É Roberto Carlos Meu Deus Que responsabilidade Como assim A gente passou lá Acho que você chegou A gente estava ensaiando Você viu a gente ensaiando Falei Gente que incrível Que incrível E deu super certo Conheci gente maravilhosa Muito legal Bárbara né Pessoal muito receptivo Carinhoso Carinhoso Luciano Doce Nossa Sem comentários Alô Um gentleman Ele é um gentleman Nossa senhora maravilhosa Ele é assim Tem uma Assim Algumas artistas Que ficam Caracterizados como cavalheiros Exato Um é o Ronifon Ronifon Você já foi Não conheço pessoalmente Mas realmente É A educação dele né E o Luciano também está Mesma coisa É verdade E pessoalmente ali Tudo que a gente vê Assim Pela TV Pessoalmente a mesma coisa Ele é um amorzinho mesmo A esposa dele também Nossa Muito bem recebida É Tinha uma energia muito boa ali né Muito muito Assim geral Assim Geral Geral Da produção até quem estava na frente da câmera Assim Foi incrível Não E o legal Quando a gente está assim Eu não conhecia a Ju Né Tal Aí chega lá Tem um monte de gente Aquele Fuzuê todo né Aí a gente está sentado De repente você ouve aquela voz linda Assim Fala Opa Você olha que eu me sentar assim Né Opa Da onde veio Opa 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 Aí é bacana né Não E para mim foi um desafio Porque o Roberto Carlos Apesar de eu conhecer De eu ouvir muito Meu pai Minha mãe sempre ouvia também É um repertório que não faz parte do meu show hoje Tipo não é uma coisa que eu sou acostumada a cantar É uma coisa específica ou outra Quando a gente vai fazer um evento específico A pessoa fala Eu quero esse repertório Então foi um desafio Assim eu falei Gente do céu Mas vamos lá Mas cumpriu com excelência Ah incrível Eu amei participar Eu amei participar O seu repertório de qual que é Assim Que linha que você canta Eu sigo o repertório do sertanejo Sertanejo né Só que no meu show dou uma mescladona Do Desde o modão Do sertanejo 90 Chororó Leandrular Até o de hoje Que está rolando né E aí eu dou uma mescladona Do que está rolando agora Eu gosto muito do forró Dou uma misturada no forró também É isso O show é esse É pra chorar e dançar Eu escuto de tudo Eu gosto de tudo Eu gosto de tudo Tudo Eu fui criada No sertanejo Porque o Paraná É muito forte Meu pai Cantou sertanejo Meus tios Cantou sertanejo Eu fui criada no sertanejo Mas eu sempre escutei De tudo De tudo De tudo Eu fiz baile Muito tempo Banda de baile A gente canta tudo Escuta De tudo Desde os românticos Até pra galera dançar Até o popularzão Amo a MPB Amo a música brasileira Então eu escuto de tudo Eu acho que isso pra mim Ajuda em tudo Assim que eu vou fazer Até no que eu faço O sertanejo mesmo Porque eu gosto De ouvir outros sons Assim Não fico focado Só no que eu faço Não E o estúdio do teu pai É de gravar também? Gravação É Audio e vídeo Chama o estúdio maior Beijo pai Alisson maior E você gravou lá? Você já fez gravação? Já fiz gravação Inclusive está lá no meu canal Do YouTube Juliana Moreto com dois t's Na fase de achata E videoclipes Eu já fiz lá Ah, gente Você escuta tudo lá Maravilha Inclusive o trabalho Que eu tive com meu pai Também continua lá no meu canal Não tirei não Maravilha Repete o nome do canal Juliana Moreto com dois t's Juliana Moreto com dois t's Só faz um chato Na sede social Vamos acompanhar, hein? Porque olha Talento maravilhoso Você cantou lá também Aquela música do Roberto Porque a letra é demais Canta um trechinho Não precisa ser trechinho Só um trechinho Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver E muita gente interpretou essa música, né? Eu fui ouvir, né? Pra poder fazer lá Gente, muita gente gravou essa música Muitas interpretações diferentes É isso que eu ia falar Porque assim Eu tava lá e assisti você Você interpreta realmente a música Você tá conversando ali com a pessoa, entendeu? Isso é muito bacana Que minha mãe sempre falava isso Ela falava assim Eu não sou só uma cantora Eu interpreto a música, entendeu? E eu aprendi a prestar atenção nisso Por causa dela Então eu vi Você realmente tá ali conversando Não adianta nem deitada Não adianta nem deitada Eu ia esquecer Você já passou alguma situação? Você é muito nova, né? Ai, muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Mas já teve algo próximo? Diz o outro A gente sempre Hoje não mais Que eu sou casada Ah, você já tá casada? Você já é casada? É Há quanto tempo, Ju? 11 anos 11 anos, acredito Gente, você casou com o quê? Com 10? Por aí, por aí, por aí Faça as contas aí A gente pula essa página Eu tenho um filho de 14, menino Meu Deus, você tá brincando Tenho um filho de 14 Ele é saxofonista Caramba Olha, parabéns Obrigada, obrigada Qual o nome do seu marido? Marcelo Nery Marcelo Nery Marcelo Nery Beijo, amor Beijo pro filho, Lucas também Maravilha grande Família enorme E onde está Da interpretação Da interpretação Mas é assim, eu acho que A missão do cantor Independente se você tá cantando Se você tá cantando Pra pessoa ser feliz Pra pessoa ser triste Pra pessoa sofrer Que o sertanejo tem muita sofrência A ideia é você tocar De alguma forma Aquela pessoa que tá ali Assistindo, te assistindo Então eu peço muita atenção Nas letras das músicas Que eu escuto E tem muita música Que me toca desse jeito também Então, né? Independente se tá falando Às vezes a gente escutar Num dia não muito bom A gente escuta aquela música Que levanta sua autoestima Ou que você tá sofrendo Por amor e você fala Não, agora eu vou pensar Mais em mim Ou então assim A letra da música Fala, então quando eu vou cantar Eu penso nisso Assim, talvez Essa letra fala sobre isso Então, olha Presta atenção Que aí você está falando Pra você, entendeu? Não, bárbaro, bárbaro Foi muito bacana Foi muito bom Mas lógico, né? Interpretar como Hebe Camargo Aí é outra história Não, mas você deu um show Por falar Interpretação Então, ela abriu Elas Cantam Roberto Minha mãe E tava linda Com o vestido branco E ela cantou aquela música Você Não Sabe Que é uma música Que não é muito conhecida Do Roberto Mas acho que ela Tornou essa música conhecida Ai, que maravilha Tem momentos Que ela chega a se emocionar Parece, né? Sim, sim Imagina Ainda com o Roberto Gente, ela fica afinadíssima Parece com a voz embargada Daí você não sabe Se aquela voz embarga É o que ela tá sentindo Ou se ela tá interpretando É, é É incrível Dá uma repia, né? Repia, repia Não, aquela noite foi inesquecível Foi uma noite mágica Eu imagino E eu acompanhei ela Tava no camarim antes Ai, meu filho Eu vou abrir o show Que responsabilidade, sabe? E ela deu um show realmente, né? Nossa Nossa, eu fiquei muito orgulhoso, né? E você sabe, Ju Que tem músicas, assim Que ficam tão icônicas Com aquela pessoa Que parece que com a outra Não tem graça Exatamente O Elas canta o Roberto Tem que ser Não vou nem falar minha mãe Com a Hebe Camargo É verdade Nemekitepá Tem que ser com Maísa Você já assistiu a Maísa Interpretando essa música? Não, não Eu conheço a música Mas nunca ouvi Assista Porque ela canta Com a alma também Ela Com o coração Minha mãe me contou Parece, né? Não sei Minha mãe falou Que ela tava meio apaixonada Pelo câmera Uma coisa assim Então foi ali A hora que ela jogou toda Nossa senhora Agora é meu momento Eu vou falar pelos olhos da câmera Não é? Meu Deus Você toca nele, né? É Então assiste Tem no YouTube É de 70 e pouco Você não era nascido Mas é fantástico E atrás da porta Com Elis Regis Nossa Nossa Essa você já viu, né? Já Pelo amor de Deus Ela chora Ela chora Sabe assim Nossa senhora É incrível É incrível É verdade Foi tal É verdade A pessoa pode cantar o que for Mas interpretar Igual ela fez aquele Não tem Não tem Não tem E agora o detalhe Se você sempre lembrar de você Tem que ser com você Gente, que honra Tem que ser com você Que honra Obrigada Nossa, muito obrigada mesmo Eu tô me achando aqui nesse lugar Não, mas não é puxação de saco É assim É o seu talento Muito obrigada mesmo Muito obrigada Eu fiz questão de você vir ao programa Porque você realmente é uma cantora talentosíssima Uma intérprete Uma intérprete Muito obrigada Obrigada E eu tô falando com Eu tenho Como é que se diz? Know-how Hã? Know-how Não, não é know-how Autorização Autorização É autorização Pra falar É verdade É verdade Se puxou a sinceridade Da mãe falar Tá horrível Mas tem um nome e uma palavra Eu falo com Me ajuda Propriedade 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 Isso aí, obrigada É verdade Ai, obrigada Nossa Feliz Aça Maravilha Agora eu quero que você antes Ou daqui a pouquinho Cante um pouquinho Do seu repertório, né? Porque você cantou o Roberto Que eu pedi Abriu Mas fale um pouquinho Da sua trajetória Você tá fazendo shows Tem shows programados Como é que tá? Tem shows por aí Agora a gente tá em junho, né? Graças a Deus Depois de dois anos Sem festa junina, Marcelo Pelo amor de Deus Esse ano teremos Festa junina Tem uma candidata E pra quem quiser acompanhá-la No meu Instagram Eu sempre tô postando, né? Com os shows que eu estirei Agora junho e julho Curtiu o friozinho Como é que eu me li Escutando o forrózinho Ai, que delícia Que a gente ficou dois anos lá Na festa junina em casa, né? De lives, né? Canta um trechinho De algum que você Vou cantar Essa música, Marcelo Entrou nas plataformas digitais Agora Chama Deus Te Ouça É Que é uma música super animada Inclusive Ó, vocês podem ir lá Escutar no Deezer No Spotify Enfim Toda a sua plataforma preferida Eu vou cantar só o refrãozinho Que pra te esquecer Eu vou ter que beijar umas mil bocas Deus Te Ouça Deus Te Ouça Deus Te Ouça Igual a você Eu não vou encontrar outra pessoa Deus Te Ouça Deus Te Ouça Aquela pessoa que termina E acha É, você vai achar ninguém melhor que eu Acha que é a última bolada do papo Deus Te Ouça Meu amor Que eu não quero encontrar outra pessoa Igual você Nunca mais Beijar mil, né? Eu não sei 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 Esse aqui foi um projeto que eu fiz Não sei nem se eu posso falar Pela RedeTV Pode A gente TV São amicíssimos São maravilhosos Adoro o pessoal O Amil A Dani querida Já entrevistei Sônia Abrão Felipe Todo mundo Eu trabalhei muito tempo lá E a gente fez esse projeto lá Que era do Topzeira Sertanejo E aí lá eu gravei Seis músicas E aí agora eu tô lançando Nas minhas plataformas digitais Tô lançado pelo Topzeira Sertanejo Agora eu tô lançando Nas minhas plataformas digitais E aí essa foi a que a galera Mais se identificou Porque ela é curtinha É facinha E fala muito da realidade do povo aí Que tá se achando E aí agora eu acabei de lançar Nas plataformas digitais Chama Deus Te Ouça Procura lá Juliana Moreto Você já chegou aí pro Nordeste Naquelas festas juninas famosas De Caruaru, Campinaguinha Eu fui muito quando eu trabalhava Com o Frank Aguiar Trabalhei muito tempo A gente fazia muita Porque nordestino O foco dele é forró Forró Mas como O meu trabalho Eu ainda não levei pra lá Mas pretendo Pretendo Eu nunca fui nessas festas Eu disse que é bárbara Maravilhosa 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 Quando viajava Eu ia mais pra trabalhar Eu não conseguia ir pra curtir Pra curtir Mas aqui em São Paulo Tem muita festa junina Tem 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 E você tem alguma agenda Que você queira divulgar Alguma coisa Eu atualizo a agenda Na minha rede social É mais fácil É só te acompanhar É mais fácil É verdade Porque às vezes tem Tem evento que dá pra levar o pessoal Dá pra convidar o pessoal Tem evento que é mais fechado Então eu tô sempre atualizando por lá E o seu marido É o seu maior fã ou não? Mais que a minha mãe não Não, né? Mãe Mãe A minha mãe é totalmente diferente da sua Minha mãe pode estar ruim Que ela fosse Maravilhosa Minha mãe não Mas você sabe Quando eu fui fazer a primeira entrevista Pro programa dela Na RedeTV Na RedeTV E era uma surpresa Ela não sabia que ia ser Eu repórter De que ia fazer Uma externa Sim, sim E aí eu tava lá Num auditório Assistindo E aí ela chama Ah, vamos ver agora Uma matéria Do musical Batman Que está em São Paulo E aí entrou eu Nossa E aí eu fui afundando Assim na cadeira Ai, meu Deus Será que ela vai gostar, né? Graças a Deus Ela gostou Como apresentadora Você ficava pensando Na aprovação Do que ela ia pensar Do que ela mesmo Sempre, né? Sim, sim Sempre Falei, será que minha mãe vai gostar Porque eu sabia Que se ela não gostasse Ela ia falar Ela ia falar Ela ia falar Ela ia falar E aí ela me chamou Ela gostou Tava chegando em casa Um dia Eu já tinha feito outra Tudo Ela me chamou Meu filho Vem aqui Quero conversar com você Falei, ai meu Deus Agora ela vai falar Olha Esquece isso Deixa eu te chamar Vai dar aula de inglês Vai dar aula de inglês Aí ela falou assim Olha Gostei muito E acho que você deve continuar fazendo Falei, graças a Deus Já tem mais quatro gravadas É, agora não tem mais que eu voltar atrás Eu vou mudar a deletar Não tem como Ai, que bom Que bom Mas não tem como não gostar, gente É difícil, ó Eu às vezes dou uma gaguejada Sou meio assim Eu acho que eu não daria certo Para ser apresentadora Não, eu já tentei Já apresentei já uns programas aí Mas não é só a comunicação Você tem que ter o Carize Você tem que pensar rápido Você tem tudo que ele tem Eu não É, vai ser assim Aquele que o nosso papo aqui Foi super Não tem como não gostar Pelo amor de Deus Bem, você vai ganhar então O selinho da Hebe Ai meu Deus Que chique Olha isso Amei Café com selinho Obrigada Amei muito, Marcelo Que lindo Ju, passou rápido demais Muito Passou rápido demais Ai, muito obrigada Agora a gente pode abraçar Obrigado 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 por você Abrilhantar nosso programa Sucesso Você vai brilhar muito aí Pelo Brasil Se Deus quiser Com certeza Amém Muito obrigada Tem tudo pra isso Obrigada mesmo Convidar mais uma vez a galera A me seguir lá nas redes sociais Juliana Moreto com dois T's No YouTube Nas plataformas de música Para conhecer um pouco mais Do meu trabalho E isso aí E obrigado Luciano Zafê Por ter me proporcionado Conhecer este talento aqui De Juliana Moreto Muito obrigada Igualmente E hoje ficamos aqui Com nossos parceiros maravilhosos Luxcolor A tinta da pintura inteligente Sempre pintando o Brasil Com muita qualidade Nossa querida Lídia Sayeg Da Casa Leão Sempre trazendo coisas lindas E esse talento maravilhoso Essa voz linda De Juliana Moreto Mas semana que vem Estaremos juntinhos aqui novamente Com mais um Café Conselinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto